Pelo menos quatro variantes descobertas recentemente deixaram os cientistas em alerta. Duas delas teriam surgido aqui no Brasil. Mas afinal de contas, o que são as novas cepas e será que interferem na eficácia das vacinas? Tá explicado! A variante do coronavírus nada mais é do que o próprio vírus que sofreu mutações genéticas. Essas mudanças acontecem naturalmente com o passar do tempo ao longo dos processos de replicação desses micro-organismos. E quando essas mutações trazem benefícios para o vírus, se estabelece o que os cientistas chamam de variante com mutação adaptativa. E são essas novas linhagens que depois acabam prevalecendo no processo de seleção natural. Entre as mais variadas cepas do coronavírus, até agora foram detectadas ao menos quatro que merecem atenção. Todas com casos registrados no Brasil. Segundo pesquisadores, duas surgiram aqui no país. Uma em Manaus e a outra no Rio de Janeiro. As demais tiveram origem no Reino Unido e na África do Sul. Até agora, apesar das suspeitas, não há comprovação de que essas variantes sejam mais agressivas e que tenham sido a principal razão para o aumento de casos da doença em vários países. Porém, ainda assim, elas preocupam os pesquisadores, como explica o doutor em imunologia, Roberto Zebalos, consultor da Jovem Pan. Essas mutações adaptativas se revelaram em laboratório com uma capacidade de replicação maior e ainda evasão a anticorpos neutralizantes de soro de pessoas que haviam contraído a doença previamente. Isso colocou os cientistas em alerta porque poderia aumentar o número de reinfecção e também podiam as vacinas não resolverem o problema. A boa notícia é que o número de reinfecções ainda continua baixo e também quando a pessoa tem uma reinfecção, ela responde com um quadro mais leve. Talvez porque a resposta imunológica é muito mais abrangente do que a produção de anticorpos. Então, eu acredito que o peso da transmissão está muito mais associado ao comportamento, com descuidado, com afrouxamento das medidas básicas de higienização, do que propriamente da mutação genética. Quem vai dizer isso é o tempo. Até agora, estudos preliminares apontaram que as vacinas das principais farmacêuticas se mantiveram eficazes contra a Covid-19, apesar das mutações. De qualquer forma, a orientação é não se descuidar e manter as medidas básicas de prevenção. Use máscara, lave as mãos com frequência e mantenha o distanciamento. Está explicado? Até a próxima!